Olá minhas Cozinhas Vitinhas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês pensaram que não ia ter vídeo hoje? Como vocês já viram pelo título, hoje vou tirar as tranças, vou hidratar esse cabelo porque já está tudo a sair, já se noto o meu cabelo já está ainda por baixo, eu também já tenho saudades do meu cabelo eu quero tirar já apesar que fica muito bem, eu adoro esse cabelo assim mais grosso e tal mas já tenho mesmo que tirar e nesse vídeo de hoje vamos mostrar como é que eu vou cuidar do cabelo depois de tirar essas tranças vamos ver quanto o cabelo vai sair daqui porque sei que vai cair assim um pouco a mais porque é normal o cabelo fica acumulado nas tranças protegido e não cai como se estivesse a cair todos os dias normalmente e eu não vou tirar as tranças como eu costumo tirar porque normalmente eu pego a trança e corto assim mais ou menos onde está o tamanho do meu cabelo, vocês têm que ver qual é o tamanho do vosso cabelo e cortar um bocadinho mais abaixo mas hoje não vou fazer assim, hoje vou tirar nem tudo, vou tirar tudo aqui desde a pontinha até aqui para ver como é que fica assim com o cabelão e bora lá e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto